A gente fala com o Valdeluz porque agora eu preciso ir ao vivo a Manaus, porque houve uma tempestade de areia, não é isso? Uma tempestade de areia em Manaus que causou um pânico na cidade, assustou muita gente. Eu falo ao vivo com a Ellen, é isso? A Ellen Guimarães, que vai trazer detalhes pra gente. Boa tarde, Ellen. A todos que acompanham a programação da tarde, esse fenômeno assustou e impressionou muita gente na tarde deste domingo. Essa tempestade de areia que veio acompanhada de fortes rajadas de vento. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que essas nuvens de areia cobrem completamente o céu da cidade. Com a forte ventania, o telhado de uma casa chegou a ser arrancado e voou contra um poste. A cena foi gravada no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus. Em nota, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, informou que os servidores de plantão na Central 199 acionaram as equipes do Corpo de Bombeiro e também a Amazonas Energia, na tarde deste domingo, para realizarem o atendimento emergencial a três ocorrências de destelhamentos na cidade por conta dessa forte ventania de areia, viu? Volto com você. Viu, Ellen? Realmente extremamente preocupante isso que está acontecendo lá em Manaus. Rapaz, o clima está meio doido, né? É a grande seca, é muita fumaça e tal. Minha nossa! Mas eu volto com o canal...